Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, primeiro eu tenho que trazer para registrar nesta tribuna fato político que definidamente cercou todas as rodas de bastidores da conversa política durante o final de semana, que foi a divulgação da pesquisa, a mostragem do jornal Pequeno, onde reafirmou a liderança disparada de Flávio Dino, pré-candidato ao governo pelo PCdoB, com 55,85%. Segundo colocado, o pré-candidato da governadora Rosiana Luiz Fernando, com 16,54%. E em terceiro lugar, deputado Elisiane Gama, com 8,15%. Já está chegando no secretário Luiz Fernando. Continuar nesse ritmo é questão de tempo de alcançá-lo e ultrapassá-lo. O que só confirma todas as pesquisas eleitorais realizadas durante o ano de 2013. A liderança em contexto do pré-candidato Flávio Dino. Representando justamente o sentimento que hoje pulsa em todo o Estado do Maranhão da renovação e da mudança administrativa no nosso Estado, da mudança política no nosso Estado. E esse sentimento hoje é representado pelo Flávio Dino. Tanto é assim que ao compararmos as pesquisas do mesmo Instituto, no mesmo cenário político, durante todo o ano, a variação percentual é dentro da margem de erro. A pesquisa retrata o momento. Não retrata o que vai ser eleição, naturalmente. Mas é um indicador de excepcional repercussão no todo o Estado. E que retrata exatamente o fracasso administrativo do governo Rosiana Sarney e o fortalecimento da oposição. Se compararmos com a eleição em 2010, a governadora Rosiana iniciava, neste momento, com 70% e 75% de intenção de votos. Terminou ganhando por 0,08 centésimos. E, na nossa avaliação, este campo mudancista, o campo da alternância política, somados pelo pré-candidato Flávio Dino e a deputada Elisiane Gama, nos votos válidos do deputado Marcelo Tavares, alcançam aproximadamente 80% de intenção de votos. Vou repetir. O campo progressista, o campo oposicionista, seria somado o deputado Flávio Dino e a deputada Elisiane Gama, considerando os votos válidos, aproximadamente 80%, que retrata o cansaço do governo, o descaso, a fadiga e, principalmente, o fortalecimento da oposição. Isso hoje também é refletido nas simulações de segundo turno, em todos o Flávio Dino se elegeria com mais de 40% de intenção de votos sobre o segundo colocado. E hoje também, já refletida em um dos cenários para o Senado, o pré-candidato a senador Roberto Rocha, do PSB, vencendo, inclusive, a governadora Rosiana e vencendo também o candidato Gastão Vieira. Já a governadora Rosiana, hoje, venceria o pré-candidato Domingos Dutra, mas o Dutra já venceria também o pré-candidato ao Senado, o ministro Gastão Vieira. Portanto, o momento é muito bom para a oposição. A pesquisa retrata o que nós ouvimos nas ruas e o sentimento de mudança pulsa nos quatro cantos do nosso Estado. Além do registro da pesquisa, o senhor presidente gostaria de trazer também a público nesta casa a realização da nova edição do Prêmio José Augusto Mochel, edição de 2013, a ser realizado pelo PCdoB. O PCdoB realiza, na sexta-feira, a entrega do Prêmio José Augusto Mochel para homenagear políticos, lideranças da esquerda e entidades da sociedade civil que tenham se destacado no campo da luta democrática e popular no nosso Estado. Os homenageados deste ano são Julião Amin, Aldionô Salgado, Josiane Gamba, Dom Gilberto Pestana e Jacó, militante histórico do PCdoB. Além destes homenageados, teremos também a homenagem posta a Manonatinho, líder camponês assassinado na década de 80 e Epaminondas Gomes de Oliveira, assassinado pela ditadura militar. Na categoria entidades, a homenagem será feita ao movimento interestadual de quebradeiras de coco babassu. Esta será a sétima edição do evento que já homenageou, dentre outras personalidades, Manuel da Conceição, Neiva Moreira, César Teixeira, Dom Xavier Guilhes. O evento acontece na sexta, a partir das 18 horas, no Hotel Abeville, sendo um evento público. A premiação foi criada pelo PCdoB e, na época, o gabinete do deputado federal Flavidino, em 2007. As homenagens reverenciam a memória do líder comunista José Augusto Mochel, que faleceu em 25 de março de 88, em São Paulo. Mochel foi militante do movimento estudantil secundarista e universitário, marcando sua atuação no combate à ditadura militar. Mochel participou ativamente da luta pela redemocratização, apoiou as lutas de resistência camponesa no momento de graves conflitos pela posse de terra, participou da luta pela anistia e ajudou a fundar a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Portanto, registramos o desempenho da oposição na pesquisa registrada pelo Instituto Amostragem Jornal Pequeno do último final de semana e também a realização da sétima edição do Prêmio José Augusto Mochel.